Nós vamos começar agora com as informações completas sobre esta antecipação de 30 dias na vacinação com a doutora Regiane de Paula, coordenadora geral do nosso programa estadual de imunização. Regiane. Então, adultos sem comorbidades, de 50 a 59 anos, 16 de junho, iniciamos a vacinação de 3 milhões de pessoas. Adultos sem comorbidades, de 43 a 49 anos, 23 de junho, 3 milhões de pessoas. E adultos sem comorbidades, de 40 a 42 anos, dia 30 de junho, 1,45 milhão de pessoas. Lembrando, governador, que esse é o maior avanço em toda a nossa campanha nesse momento. 7 pontos, quase 7,5 milhões de pessoas serão vacinados em um mês no Estado de São Paulo. A projeção do novo calendário de vacinação para o Estado de São Paulo, então, fica da seguinte maneira. De 16 a 22 dos 6, de 50 a 59 anos. De 23 a 29 dos 6, a população de 43 a 49 anos. 30 dos 6 a 14 dos 7, de 40 a 42 anos. Em julho, nós já iniciamos a população no dia 15, de 35 a 39 anos. E completaremos do dia 30 dos 7 a 15 dos 8, de 30 a 34 anos. No dia 16 de agosto, nós começamos com a população de 25 a 29 anos. E do dia 1 de setembro, a 15 dos 9, de 18 a 24 anos. Então, levando em conta novamente as entregas de vacina do Ministério da Saúde, mas nós temos esse calendário forte, preciso e vamos trabalhar com toda a nossa energia para que todos estejam vacinados nessa data, com a primeira dose da vacina.